O acidente aconteceu por volta das 8h30 da manhã desta segunda-feira, nas obras do Anel Viário, às margens da rodovia Limeira-Perassicaba e próximas ao centro de detenção da cidade. Cerca de 10 funcionários estavam colocando vigas de concreto nos pilares de sustentação da ponte. De acordo com o major do Corpo de Bombeiros, no momento do encaixe da última viga, parte da estrutura despencou e arrastou os operários. O guindaste que auxiliava na colocação das peças ficou quebrado. Dos 10 operários, 3 foram socorridos e encaminhados para hospitais da região. Outros 2 feridos foram isolados e resgatados pelo helicóptero Águia da Polícia Militar e 5 funcionários do grupo caíram e desapareceram no rio Piracicaba. Dentro da água, as condições de sobrevida após alguns minutos, ela vai se tornando muito difícil. Então, nós como uma instituição de preservação da vida, a gente tem que trabalhar com todas as hipóteses e um trabalho incansável e tentar resgatar essas vidas. Essas duas vítimas que foram resgatadas pelo Águia, elas foram isoladas, já receberam ali um primeiro atendimento. Como que foi isso? As duas estão conscientes, estáveis. Uma um pouco mais grave, demanda mais cuidados, com fraturas internas e um pouco de hemorragia. Mas já está amparada através de médicos e enfermeiras e está sendo providenciado o devido socorro. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, este não é o primeiro acidente que aconteceu aqui na obra. Em menos de dois meses, uma outra viga teria se soltado e ferido dois operários. Há um registro anterior de um outro acidente aqui no mesmo local, em uma outra coluna, que está sendo objeto de perícia por parte da Polícia Técnica, Polícia Científica. O major acredita que os funcionários estavam com os equipamentos de segurança na hora do acidente, devido à dificuldade no resgate. É uma informação que vai ser, logicamente, averiguada, mas a gente acredita que sim. Até porque isso pode provocar até a dificuldade dessas pessoas terem saído depois que a estrutura desabou, de terem ficado presas. Há muito escombro de ferragens, de concreto, de madeira, no rio, e isso dificulta um pouco o trabalho de busca. A perícia, que também estava no local, deve agora analisar a situação e investigar as possíveis causas do acidente. Tem uma coluna central de concreto, onde estava apoiada uma treliça metálica, e os funcionários faziam a estruturação da ponte. Sobre se houve um colapso da parte de concreto ou da parte metálica, isso vai ser objeto de perícia e de uma investigação posterior. A obra de interligação do anel viário de Piracicaba irá auxiliar no fluxo de veículos e deve aproximar cidades da região, como Limeira e Rio Claro. Obrigado.